Dança, filho! Dança! Vem, deixe o lado do amor de Deus Você e sua casa Vem, deixe Jesus, que é um rei e tal Vem, se é meu coração Vem, se é meu melhor, ele quer te dar Vem, saudade, seu lar Faz a família, ele quer prazer Pra você Vem, deixe o lado do amor de Deus Você e sua casa Vem, Jesus, que é um rei e tal Vem, seu coração Vem, se é meu melhor, ele quer te dar Vem, saudade, seu lar Faz a família, ele quer prazer Pra você Vem, saudade, seu lar Vem, saudade, seu lar Toda a minha casa, a minha filha, a minha cidade, vamos avançar, vida é o melhor que ele já te traz, restaurar seu lado, faz a bondir que ele quer fazer a você, faz a bondir que ele quer fazer a você. Aplausos 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 Aplausos